O MG Record faz um convite a você. Esta edição embarca numa estação antiga do Vale do Aço, onde a cultura e a história engatam os contos de um patrimônio da região carregado de riqueza. É o projeto Estação Pedra Mole. O tempo é o senhor de todas as baldeações. Vai jogando a gente de uma estação pra outra. Temos que mudar junto com ele. O acesso às ruínas da Estação Pedra Mole continua suspenso após as chuvas do início do ano. Por isso, foi desenvolvido o projeto Pedra Mole Estação das Artes, onde o público vai poder conhecer a história da primeira estação ferroviária do Vale do Aço. E para isso, foi criado um cenário com imagens da Estação Centenária no Centro de Memórias Usiminas, no bairro Castelo, em Ipatinga. Toda a história é contada no espetáculo Retrato de Trem, que narra as vivências de um povo em torno da construção da estação. Quando eu era criança, eu morava numa casa feita de adobe, com portas e janelas sempre abertas para um grande curral. As histórias são contadas a cada estação e os quadros emolduram cada fase desta viagem. São datas marcantes, personalidades importantes e lendas urbanas que marcam a história dos 101 anos da Estação de Pedra Mole. É um espetáculo que conta a história da Estação de Pedra Mole, que foi a primeira estação aqui da nossa cidade, que deu origem a várias outras, né? E pôde proporcionar a chegada da Usiminas aqui na nossa região também. Então, a gente conta todas essas histórias que fala da cultura da região, fala das personalidades, dos pioneiros e pioneiras, do conjunto lendário que existe aqui e dessas figuras ilustres, importantíssimas para a construção dessa cidade. Alunos de uma escola estadual de Patinga foram os primeiros a visitarem o novo formato das ruínas de Pedra Mole. A visitação dos estudantes faz parte do início de um projeto interdisciplinar sobre o patrimônio histórico local. Qual a importância de resgatar isso junto com os alunos de hoje em dia? Apesar de ser assim, todos esses alunos serem daqui de Patinga, conhecem pouca história daqui. Então, o objetivo é de fato conhecer mais a história de onde se nasceu. Então, a importância do patrimônio é justamente isso, apresentar a memória, esse resgate, na medida que isso é da gente, mas desconhecido. A narrativa que conta o centenário da Estação de Pedra Mole é lúdica e poética, resgata nos diálogos memórias que se apagam com o tempo. Para os estudantes, conhecer a história dos antepassados é uma descoberta para as gerações futuras. Primeira vez que eu venho, até a gente teve um passeio em outras situações, mas esse eu nunca vim. O que você achou? Até o momento, gostei muito do teatro, foi um teatro bacana, bem legal, intuitivo, interativo, e também poder conhecer esse grande hotel, que é muito bem falado pelos meus avós, meus pais, eles mesmos já vieram aqui e tudo mais. Eu achei muito bom o teatro, eles apresentam muito a história da cidade, a história da estação, e foi muito bom para a gente conhecer a cultura da nossa cidade, ter um entendimento de como surgiu a Estação Pedra Mole e também ter mais esse conhecimento cultural e artístico. Não sei quantos anos se passaram, só sei que continuo ouvindo seu apito e suas promessas de esperança. Numa encomenda de rapadura, frutas fora do tempo, convites atrasados do fenómeno, e as visitas ao projeto Estação Pedra Mole devem ser previamente agendadas nesse telefone que aparece aí, trinta e um, nove, oito, quatro, trinta e sete, trinta e três, trinta, nove, oito, quatro, trinta e sete, trinta e três, trinta.